MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção É o predador de notícias Mano, primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook e Qualquer rede social Eu quero sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link Do Instagram do canal MSTV Então sem mais delongas, sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Os 136 movimentos bancários Suspeito de Hélder Vieira Júnior O Copelipa Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Manega E a família Como eu disse no início Que a nomenclatura angolana Utiliza o sistema financeiro português Para transferir dinheiro de Ruanda E espalhá-lo por diversas partes do mundo E a Essa é uma mojinha antiga Por isso que nós produzimos Aquela notícia ontem Que os Togueda já estavam abasados da banda Já estavam zengalados Entendeu? Por quê? Porque todos os magias que investiam Lá na banda Ah, que investiam em Portugal E aqui na banda Já não vão poder investir mais Entendeu? Já não vai ter mais dinheiro roubado Entendeu? Não vai ter dinheiro roubado para ninguém Por isso o Copelipa Entre outros A vossa hora está a chegar Juro mesmo A vossa hora está a chegar As comunicações suspeitas Realizadas pelos bancos nacionais Têm variado E a intensidade Ao longo do tempo O processo Luanda Lix Levantou Um crescimento de interesses Por esse movimento Assim Por exemplo Um dos antigos homens De confiança de José Eduardo Santos Há muito que utilizava Os bancos portugueses Como plataforma Para a gestão Dos seus investimentos No início de 2012 Entrou na Procuradoria Geral De Angola Uma queixa Por enriquecimento ilícito E branqueamento de capitais Contra Manuel Elder Vieira Jr O Copelipa Ex-chefe da Casa Militar De José Eduardo dos Santos Mas aí Olha 2012 Imagine só Um processo criado Em 2012 Mas como era José Eduardo Santos Que estava lá Outro marimbondo Outro ladrão Outro sequestrador Outro ditador Não aconteceu Nada Tá entendendo Tá entendendo? Tá vendo como que a coisa funciona? Esses cotas Eu tenho muito processo Antigamente Mas só que os marmos Não eram em frente Porque quem estava lá Na PGR Era amigo deles Quem estava lá na presidência Era amigo deles Não significa que o Pitagross Não é amigo deles Não seja amigo deles É amigo deles Porque o Pitagross Também é general Com certeza Se beneficiou Também Não significa que o Pitagross Não é amigo deles O Pitagross É o maior amigo deles Então Tá vendo? Só que o J-Lo Ele está no comando O que você vê? O próprio J-Lo Admitiu Que eu vi eles roubarem Ou Nós roubamos Eu vi nós Ele participou Na roubalheira E continua Ainda está aí na presidência Você está a ouvir? Gatunos estão na presidência Gatunos estão no poder Então você é internauta Tem argumento Para você também estar lá Para não fazer besteira Você é capaz De estar lá Na presidência Sabe? Só depende de quem? De você mesmo Talvez Depende de você mesmo Tá entendendo? Só que nós não precisamos De pessoas ladras Nós precisamos De pessoas sérias No país Chega de arrogância Chega de ignorância Chega de corrupção Chega Vamos Vamos meter um fim nisso Chega Isso tudo Entendeu? Mano Olha aqui O processo No início de 2012 Entrou na Procuradoria Geral De Angola Uma queixa Por reconhecimento ilícito E branqueamento De capitais Contra Manuel Helder Vieira Júnior O Copelipa Ex-chefe da Casa Militar De José Eduardo dos Santos 2012 2012 Quantos anos eu tinha 2012 Papá Hã? Quantos anos eu tinha Um de 18 De 19 21 Eu acho Por aí Essas idades aí Entendeu? Mano É triste Sabe? É triste O que tem acontecido No nosso país Sinceramente Entendeu? É muito triste Continuando aqui um texto PGR de Angola João Maria de Souza Arquivou este inquérito Por inexistência De indícios Da prática De crimes Esse PGR aí Eu que estava lá Na era de José Eduardo Santos Quando Quando o Copelipa Foi notificado Ou melhor Registraram a primeira Queixa crime Contra ele Quem estava lá Era esse PGR João Maria de Souza Entendeu? E tem arquivou Este processo Que envolve O nada mais Nada menos Um dos corruptos Sangrentos De Angola O Copelipa Tá entendendo? Você tá entendendo Como é que a coisa Funciona? Hã? Você tá entendendo Como é que a situação Funciona? Irmãos Fiquem ligados Fiquem ligados O tempo Tá a passar Fiquem ligados Criem Vossa própria Opinião Sejam donos Da vossa própria Opinião Olha o tempo A passar Depois não dizem Que nós não falamos Nós estamos a falar Sempre Todos os dias Visão Não deixe Que o MPLA Fale por você Não deixe Entendeu? Crie a sua própria Opinião Você é a favor Ou não Do MPLA Se você for a favor Tá numa Se você não for a favor Também tá numa Entendeu? Mas crie a sua própria opinião Tá ouvindo? Crie a sua própria opinião Eu já acordei Já falei Mano Eu vou parar de fazer Simano Mas tem pessoas Que me aconselharam Não pare Nem por causa De quatro Cinco pessoas Que você vai parar Não pare Predador Continua Você tá a despertar Muitas mentes E é isso Graças a quem? Graças aos nossos potas O brigadeiro Desse pacotes Hã? Graças aos quinze E mais Entendeu? Chega Chega Internauta Crie a opinião própria Você é do bem Ou do mal Você sabe que sendo do mal É você sendo do MPLA E o bem sempre vence Você pensa que a conta não chega A conta chega Você pode cometer Boa de crime Boa de crime Boa de crime E a polícia nunca te pegar Mas você vai pagar Num outro sentido Ou vai ser corno Boa de vez Hã? Ou vão te dar Boa de pancada Quando já você deixar De ser bandido Aí você se converte Ou nunca vai ter sucesso Na vida Então é mais ou menos isso Esses mages Não merecem o nosso perdão Entendeu? Esses mages Não merecem Porque eles não nos veem como pessoa Eles nos veem como lixo Porque nos descartam Por quê? Porque roubam dinheiro Para construir um hospital Uma escola Né? Roubam dinheiro Para nos dar água e luz Então esses mages Não merecem o nosso respeito Não merecem Simplesmente família E você internauta Por favor 2022 Faça melhor Hã? Faça melhor Eu vejo que aqui A maioria das pessoas Que assistem os vídeos Moram fora Moram fora de Angola Por que que o governo Não cria condições Para os que moram Para os angolanos Que moram fora de Angola Votarem? É porque eles sabem O governo não vai ter nenhum voto Até os próprios estudantes Que o Wendela Envia Para ajudarem na Cuba A Rússia A China Entre outros Já Eles sabem Que não vão ter nenhum voto Porque eles vão ver fora Sabem a realidade do país A realidade Da vida Entendeu? Já o Wendela É um lixo Continuando aqui o texto Na sequência dessa queixa Foi aberto O inquérito Número 4 Barra 2012 O qual Terminou Em despacho De arquivamento Proferido Em fevereiro De 2013 Pela inexistência De indícios Suscetíveis De integrarem A prática De crime Olha aqui Velho Na sequência Dessa queixa Foi aberto O inquérito Número 4 Barra 2012 O qual Terminou Com o despacho De arquivamento Proferido Em fevereiro De 2013 O processo Foi barrado Em 2013 O processo Foi barrado Em 2013 Você vai me falar Que Copelipa Não é criminoso Hã? Fogo Meu Pela inexistência De indícios Suscetíveis De integrarem A prática De crime No entanto A PGR Portuguesa No âmbito Das suas competências Decidiu Investigar 136 Movimentos Bancados Considerados Suspeitos E comunicados Como tal Pelos Bancos A ouvir Já PGR Portuguesa Em troca O sistema Vai ser condenado Copelipa Em nome de Jesus Vai ser condenado Internauta Deixe a sua opinião Aqui Deixe a sua opinião Que é muito importante Então família O vídeo de hoje Foi esse Se você curtiu Mamen Não esqueça De deixar seus comentários Ok De você curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok